Olha pra isso aqui! Não é o que você tá pensando. Isso é necessário? O que que tá acontecendo aqui? Isso tá uma barruça. Nenhuma dessas narrativas tá fazendo sentido. Tá funcionando pra você? Ei! O que que você pensa que tá fazendo? Esse menu não vai me impedir. Essa briga do Hulk com Abomination foi tão ruim que eu tive que ver a briga do Hulk versus Abomination de 2008. Sem falar X-Hulk, né? Quebra tanto a quarta parede que eu achei que ela ia sair da tela igual a Samara sentado do meu lado no sofá e assistir a série dela comigo, uai.